Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com um grande projeto que será lançado em breve em São Paulo. Vista Cirela Furnished by Armani Casa Depois do anúncio de um empreendimento Armani Casa no Rio de Janeiro, a Cirela e a J. Safra Properties anunciaram nesta terça-feira, dia 8, o lançamento do Vista Cirela Furnished by Armani Casa, empreendimento residencial voltado para o mercado imobiliário de luxo em São Paulo. É a primeira parceria da Cirela com a Armani na cidade de São Paulo. O valor geral de vendas, VGV, das unidades ultrapassa R$ 700 milhões. O empreendimento ficará localizado no Jardim Guedala, no distrito do Morumbi, entre as zonas sul e oeste da capital. Com 206 metros de altura, o empreendimento irá se tornar os maiores residenciais da capital paulista e tem lançamento previsto para dia 16 de outubro. O projeto conta com duas torres independentes, com unidades entre 350 e 500 e 20 metros quadrados. As coberturas podem chegar a 850 metros quadrados. Vista Cirela Furnished by Armani Casa Duas torres de 208 metros, residencial, construção, Cirela IJ, Safra Properties É isso pessoal, o que acharam dessa notícia? Uma notícia excelente! Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho